Polino, que está fazendo um maior sucesso no Canadá. Há 26 anos, o Christian deixou aqui Goiás, deixou o Brasil, o Cristiano, perdão, para construir uma carreira de sucesso. E agora ele quer inspirar jovens artistas a não desistirem também dos seus sonhos. Painéis gigantes pintados à mão, muros inteiros tomados por obras de arte a céu aberto, pinturas realistas em três dimensões que impressionam moradores e turistas de Toronto, no Canadá. E o grande responsável por tudo isso, um anapolino, isso mesmo, o Cristiano de Araújo. Eu sempre tinha esse sonho, né, de ir para outro país, aprender outra língua, ter pessoas diferentes, e foi daí que essa ideia foi crescendo, né, foi madurecendo na minha cabeça. Ele conta que no começo não foi nada fácil, foi embora de Anápolis muito jovem, em busca de mais oportunidades no meio artístico, mas como todo imigrante precisou trabalhar duro para se sustentar, e aos poucos é que foi conquistando o seu espaço. Hoje tem uma empresa grande, é reconhecido pelo talento que tem. Já são 26 anos, como é que foram esses 26 anos, lá em Toronto? Que tipo de trabalho você desenvolve lá? Como é que é a sua arte? Como é que você se define como artista nesses anos todos, fora do Brasil? Trabalhei em alguns trabalhos também residenciais, e comecei a fazer arte comerciais, como eu tinha falado antes, que também tem um espaço para arte comercial no país, que me ajudou bastante a sobrevivência, né, pagar as contas, né, e sobreviver. E isso também aperfeiçoou a minha técnica, né, descobri o meu estilo também, tudo, e foi daí. O Goiano diz que se descobriu artista ainda na infância, desenvolveu talento com muito estudo e esforço, e que busca cada vez mais inspiração para continuar espalhando arte por aí, e inspirando jovens artistas que desejam, assim como ele, voar para longe, para realizar seus sonhos. Qual que é o seu conselho, né, para esses jovens, para essas pessoas que querem aperfeiçoar a sua arte, né, que querem investir na carreira de artistas mesmo? Olha, uma coisa que eu sempre tive comigo, que isso é uma coisa que não foi nem que eu aprendi em nenhum livro, em filme, em documentário, em nada, foi o conceito de fazer o que você gosta, certo? Então, para mim isso foi uma coisa, assim, de grande valor e de importância. E como eu cheguei a trabalhar em outros trabalhos, não era só na arte, no caso, eu não gostava daqueles trabalhos, eu não me sentia feliz, vou falar a verdade. E a arte me trazia felicidade. Então, eu acredito que todo mundo tem uma coisa dentro dela que faz ela feliz. Que isso é que seja. Por exemplo, a pessoa pode se sentir feliz de estar simplesmente andando na natureza, uma coisa que se faz feliz. A pessoa que se sente feliz está lidando com animais. A pessoa que se sente feliz está lidando com crianças. Pescando, não importa o que seja. Então, a pessoa ouvir aquele sentimento, né, que era a alegria, que está dentro do coração, e seguir aquilo. Eu acho que isso é muito importante. Para mim foi arte. Eu senti que a arte me trazia alegria. Pois é, e ainda falando de arte, né?